Música Alô gente amiga, aquele abraço, muito boa noite Mais um sábado, um sábado de música, um sábado de comunicação Um sábado de alegria aqui na TV Poços Vem aí a dupla Catireiro e Namorado com o programa Pé-Fa na Roça Muitas duplas, muitas atrações pra você Alegria deste grande comunicador que é o nosso amigo Catireiro Fique agora em boas companhias, com o melhor da música Com o melhor da nossa cultura, da nossa música raiz Pra você, da cidade, do sertão, Catireiro e Namorado Com o programa Pé-Fa na Roça Olha nós aqui de novo gente, no Pé-Fa na Roça Com as graças de Deus, a senhora Aparecida Um boa noite, bem chonado, bem chacoalhado Catireiro, por esse mundão de meu Deus Com as graças de Deus, um abraço e boa noite do namorado E o Zé Mineiro tá junto conosco aí né Sempre junto conosco agora né Zé Mineiro Um abraço pra você aí Tá dando uma colaboração boa pra nós aí né Meu amigo Zé Mineiro, então vamos cantar pra vocês A moda campeira gravada no nosso CD aí É o Burro Picasso Chacoaia no 120 de baixo aí Comprei um Burro Picasso Olha eu aqui outra vez no pé do Eito, no pé da Goiabeira Eu vou andar de comer paçoca viu rapaz Vou andar de fazer maçaroca É o programa Festa na Roça pela sua TV Poços Olha gente, eu vou tomar um cafezinho ali com leite Com bro de mil, bro de fubá, bolho de rapadura E venham nossos comerciais aí Daqui a um minutinho eu estou de volta com vocês Daqui a pouquinho gente Daqui a um minutinho eu estou de volta com vocês